Soraya não sabe nem por onde começar para receber o dinheiro do FGTS liberado pelo governo a partir de setembro. Eu não sei como que eu começo para me sacar esse FGTS e eu queria saber se eu tenho esses direitos. Vamos colocar em cena o doutor José Humberto Abrão, presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB. O pessoal vai poder fazer a solicitação junto à Caixa Econômica Federal para que possa sacar no ano de 2019 até 31 de março de 2020 o valor de até 500 reais. O Israel trabalha como técnico de celular há um ano, também quer retirar uma parte do FGTS e tem dúvida. Eu queria saber se é mais vantajoso eu sacar o meu FGTS agora ou na data do meu aniversário. É preciso observar se você tem possibilidade de ser demitido em breve ou não. Quem tem certeza que está perto de ser demitido, aí é melhor aguardar ser dispensado porque vai levantar todos os valores. Mas se você tiver com a expectativa de continuar no emprego, o saque aniversário seria de fato a melhor opção. Vale lembrar que quem fizer o pedido para sacar os 500 reais agora não vai sofrer nenhuma interferência caso não escolha sacar a quantia maior na data do aniversário. Ou seja, se for demitido, não vai ter que esperar os três anos para retirar o total do FGTS que estiver na conta. Se eu sacar esse FGTS, quando eu for demitido, você vai interferir na multa de rescisão de 40%? Não. Independente da opção de você escolher saque rescisão ou saque aniversário, se houver dispensa em justa causa, será devido ao empregado a multa de 40%. É importante deixar claro que se você pegar a parcela no aniversário e for demitido, terá que esperar o prazo de três anos para sacar o valor total do FGTS. Mas poderá usar toda a quantia a qualquer momento para comprar um imóvel, por exemplo, ou fazer um tratamento de saúde para doença grave. Quem tem duas contas, uma ativa e outra inativa, pode tirar o dinheiro das duas? Tanto as ativas quanto as inativas estarão disponibilizadas para saque. E dá-lhe mais dúvidas. Quem não tem conta na Caixa Econômica, como que faz para receber o FGTS? Aí a medida provisória está disponibilizando a possibilidade da Caixa Econômica transferir esses valores para outra instituição bancária, mas é claro que mediante cobrança de tarifas bancárias. E para quem vive no vermelho, o que fazer com esse valor? Para quem está sempre no vermelho, com certeza o saque é aniversário, mas é preciso planejamento para usar esse dinheiro, renegociar. E pagá-las.